E aí A câmera tá encontrando Por se eu te ver Pra todo meu corpo eu quero é você Assalto perigoso Sem defesa Achou ela? É, achou ela, bota aqui que tu tem aqui Deixa eu ver que cê tem uma vez Foi a segunda vez que faz aquela semana Mano, outra vez... Boa noite meu capitão Ela tem nada Tem nada? Só... Eu nem sei do carro não? Eu vou fechar também Senão vai dizer que foi o que dei hate Maravilha Por que tu pegou mais coisa? Calma, calma Não, 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 não Vai todo pra delegacia, vamos lá Não, 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 como assim? Deixa de presa Eu tô presa pelo quê? Calma, calma Ele pegou tudo de mim Eu sei, eu te devolvo depois Só no botão Só sobe aí Só no botão Vamos lá Entra aí Ai caralho, não queria nem rir Mano, é da carona Vamos lá Bora palhaço Emocionado Entra aí Cadê o carro? Entra aí Tô trabalhando Te orienta Vai colocar uma roupa Vai colocar uma roupa Eu mirei certinho nesse otário O cara me sai agachado Por que ele sai agachado? O cara sai agachado E eu fiquei sem entender nada Porra Eu fiquei com o cinto Eu ainda falei Eu ainda falei assim Desce e quebra Não Você não ouviu não? Mas eu falei não Espera a bondagem Não, não Você não falou não Falei, falei Não falou? Falei, você quer ver o clipe? Ah já foi também Vamos ser presos É, beleza Mas foi verdade Se não tivesse saído agachado Vocês iam rachar o bico Que eu ia rasgar esse vagabundo aí Tu não ia Ia cara Eu mirei certinho Aí o tempo que eu fui tirar o agachado Você rolou Era outro Era outro Era outro Ah tá Esse aqui é pior Mas eu ia fazer uma jogada bonita Oh Highlander O que que aconteceria se caísse no teu bolso 50 mil? O que? Eu ia agradecer Sério? E você ia ser preso depois Oxi Eu não ia ficar tão feliz Soltar a gente Opa A tática da negócio tá liberada Quer ser ali? Ah liberou o dinheiro Tática da negócio Obrigado A tática da negócio A tática da negócio Que coisa Peraíba Música Obrigado.